Ainda falando sobre o presidente eleito, Jair Bolsonaro fez um breve discurso em uma igreja que a sua mulher, a futura primeira dama Michele, frequenta no Rio de Janeiro. Bolsonaro afirmou que quer seguir os passos de Duque de Caxias e ser o pacificador do país. Ele ainda atribuiu a Deus a vitória no segundo turno, já que, a aspas dele, nenhum cientista político conseguiu explicar a sua eleição. Vera. Pois é, ele fez essa fala que não é nova, nem ele ir ao culto foi uma novidade, foi um repeteco da semana anterior e a fala também não era nova. Acho estranho que cultos religiosos passem a ser usados como palanques políticos, mas isso é só um parênteses. Eu achei mais importante as entrevistas que ele deu, importantes as entrevistas que ele deu agora, ao longo da tarde. Bolsonaro deu entrevista de novo à TV Aparecida e de novo à Band, deu uma entrevista ao Datena, que ou terminou agora há pouco ou ainda corre, quando a gente entrou aqui ainda acontecia. O que me chamou mais a atenção nas falas dele, Silvio, foi a questão econômica, que é aquela que a gente tem salientado aqui, que é a mais importante que está por vir. Ele, nessas entrevistas, desautorizou declarações de assessores seus, como o Marco Sintra, a respeito de mudanças tributárias, criação de novos tributos, criação de um tributo sobre consumo nos moldes da CPMF. Diz que isso é um absurdo, que ninguém pode falar sobre isso, a não ser ele próprio. E, em relação à reforma da Previdência, achei que ele deu alguns passos atrás. Na semana passada, primeira, desde a eleição, Bolsonaro parecia muito decidido a que a reforma da Previdência teria prioridade, que ela seria feita. Chegou a autorizar que aliados seus aventassem, inclusive, a possibilidade de votar o projeto do Michel Temer. E, nessa entrevista ao Datena, eu achei que ele deu alguns passos seguros para trás. Ele disse, olha, não se pode mexer em algo que é um direito adquirido, contratos firmados, como esse da Previdência, não devem ser mexidos. Todo mundo fala em honrar contrato, mas a aposentadoria das pessoas também é um contrato. Disse que, às vezes, com mudanças pontuais, você pode chegar ao mesmo objetivo. Quando a gente já tem vários estudos aí, de economistas de diferentes matizes, mostrando que a questão da Previdência não se resolve com apenas ajustes pontuais. E, no que se refere à capitalização, que tem sido defendida pelo Paulo Guedes como um regime novo, que correria em paralelo com o atual de repartição, mas o substituiria lá na frente, ele foi muito reticente. Disse que já viu tentativas desse tipo, inclusive no Exército, quando ele ainda servia, que fracassaram. E aí ele fala, e aí, quem é que vai cobrir se o negócio quebrar, se o negócio não der certo? Como é que ficam as pessoas que investiram nesse sistema de capitalização? Então, eu acho que, para o mercado, vai soar como um alarme o fato dele não ter sido tão taxativo, nem quanto a necessidade de fazer a reforma da Previdência, é muito menos quanto ao modelo de uma reforma a se fazer. Então, agora que a transição efetivamente começa em Brasília, a gente vai tratar disso mais adiante, vai ser importante ver que sinais essa equipe econômica vai dar de se haverá ou não reforma no primeiro trimestre de 2019. Pois é, essa entrevista para a TV Aparecida, ela foi dada na quinta-feira e exibida na tarde de hoje, agora há pouco. A aspas do Jair Bolsonaro, precisamente, é o grande passo, no meu entender, neste ano, se for possível, passar para 61 anos, na idade, no caso do serviço público para homem, e 56 para mulher. E majorar também um ano nas demais carreiras. Acredito que seja um bom começo para a gente entrar o ano que vem, já tendo algo de concreto para nos ajudar na economia. Joel, passa a bola para você, tramita na Câmara a proposta de reforma do governo Michel Temer, né, mas... Tramita lá, poderia até ser aprovada na Câmara este ano, mas você tem gente, o Onyx Lorenzoni já disse que acha muito improvável, o Alberto Fraga também, deputado que está saindo, ligado ao Bolsonaro aí, também disse que não há clima agora para votar nisso, então acho improvável sair este ano, ela segue sendo a principal, a demanda, a necessidade mais urgente que o governo vai ter que enfrentar aí no início do mandato, é crucial para o país aprovar a reforma da Previdência, não necessariamente esta, mas se não esta, então alguma outra. E, tudo bem, esta é improvável, qual é a chance de uma nova reforma da Previdência ser discutida ficar melhor do que essa? É realmente algo a se discutir, já está na boca do gol, já está na linha para chutar, seria bom se o governo realmente se comprometesse com essa, mas deixamos aí em aberto, se outras boas ideias vierem e forem discutidas nos primeiros três meses, ainda está em tempo sim, não é obrigatório que isso seja feito este ano. Agora, uma coisa a gente tem que concluir, quanto a se vai realmente haver reforma da Previdência ou não, o que o governo Bolsonaro vai representar, seja na economia, ou seja em tantas outras áreas, política externa que a gente comentou aqui, continua um grande mistério, né, continuam a afirmar uma coisa para depois ser recuada, alguém da equipe afirma algo para o Bolsonaro desautorizar, o próprio Bolsonaro tem uma ideia que depois, por pressão, por exemplo, a possível fusão dos Ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura, por alguma pressão popular, ele acaba tendo que voltar atrás, então não temos muita clareza ainda de que voz terá preponderância no governo Bolsonaro, quais serão as diretrizes a serem tomadas, e se por um lado a gente tem uma sinalização positiva, que é a seguinte, olha, o Bolsonaro reconhece sim a importância crucial da reforma da Previdência, se por um lado a gente tem isso, por outro lado a gente ainda não tem a segurança de que a equipe dele será capaz de passar essa reforma da Previdência, se vai haver organização interna mínima para que isso seja colocado realmente no centro da agenda, uma reforma factível e viável. Achei interessante a fala do Bolsonaro no culto evangélico, eu não tenho nada contra, acho que ninguém deveria ter nada contra um presidente ir ao culto evangélico, dada a religião dele, o Estado brasileiro é laico, mas a pessoa do presidente não é, não precisa ser laica, ela tem sua religião e vai continuar tendo sua religião, e sem dúvida nenhuma o eleitorado evangélico foi importante na vitória do Bolsonaro. Agora, ele falar em pacificação nacional justo no culto evangélico, já mostra as dificuldades, as tensões, talvez até as contradições que ele enfrenta. Ele ensaia um discurso menos polarizado, um discurso que está falando a todos, mas justamente num âmbito, num lugar que não é de todos, que é de uma parcela da sociedade, uma parcela mais conservadora da sociedade. Será mesmo? Será que dá para acreditar no Bolsonaro como pacificador? Sendo que é alguém que está tão próximo aí da bancada evangélica, da bancada da bala, e que não mostrou em nenhum momento, nenhuma ação concreta de se aproximar de qualquer outro grupo? Isso é o que a gente ainda vai ver. Uma nota curiosa, eu estava no Paraguai agora esses dias, né? E lá, essa fala do Bolsonaro sobre Duque de Caxias, eu já tinha falado sobre ele antes, ecoou. Porque lá Duque de Caxias é visto como um dos grandes vilões do Paraguai, né? Porque foi um dos líderes brasileiros aí na guerra do Paraguai que dizimou o país. Você vê que cada palavra de um chefe de Estado, ou de um presidente eleito, carrega um peso e carrega consequências. É, só voltando um pouquinho, Silvio, eu já passo para você passar para o André Asa. Quando ele falou hoje sobre a questão da reforma tributária, ou mesmo da criação de novos impostos, ele deu a seguinte frase, não vamos sanear o tesouro quebrando o cidadão. Então ele está dando a entender que não vai onerar as pessoas com mais carga tributária, e também que não vai mudar benefícios, direitos já adquiridos como aposentadoria, como forma de cortar gastos. Então isso cria uma zona aí de maior indefinição do que já havia em relação a como serão as reformas no governo Bolsonaro. Porque reforma é algo que pressupõe perda, perda para alguém. Não se faz reforma sem prejudicar um ou outro setor, ou mais de um. Porque é assim, você está fazendo algo para criar uma economia estrutural de gastos. Então se o Bolsonaro tiver como diretriz essa de não desagradar ninguém, não mexer na sua popularidade no início, as reformas começam a ficar mais complicadas de fazer. Exato, Vera. E ele está 100% correto quando diz que não é hora de aumentar impostos. De fato não é, né? O Brasil já paga muitos impostos. Já paga 34% do PIB de impostos. Não tem como aumentar mais, ainda mais em um momento de crise como esse. A economia precisa crescer. Se aumentar impostos, você mata isso. Mas vai precisar sim cortar gastos. Alguém vai sofrer com esse corte de gastos. Vamos tentar que sejam aqueles que podem arcar com ele. E não os mais pobres. Vamos passar a bola para o André Aza lá no Rio, André Aza. Então, eu queria falar sobre a reforma da presidência. Mas antes de voltar a esse discurso no culto evangélico, porque tem algumas coisas importantes aí, em termos de análise de discurso mesmo, né? Ele diz, ele e Bolsonaro, que a partir do ano que vem, portanto, a partir de 2019, será o presidente de todos. E aí tem uma incompreensão que me parece contido, contido em todas as falas dele desde que foi eleito. Ele já é o presidente de todos. Ele é o presidente eleito de todos. Não dá para jogar para 2019 uma mudança de tom, uma mudança na forma como se comunica com os brasileiros. Ele já é o presidente, tanto mais numa situação como essa que nós vivemos agora e que ele mesmo reconhece de vácuo de poder em decorrência da fraqueza representativa do Michel Temer. Período de transição para o próximo governo serve também para o presidente eleito encontrar a voz do estadista, que é que há, da liderança que se espera que ele seja. Então, no próximo culto, convém dizer, porque de fato é e é o que as pessoas esperam e já é o presidente de todos. E ele tem todo o direito, e eu espero que assim seja, de se apresentar como pacificador. O exemplo do Caxias é que não é bom. O patrono do Exército, uma figura muito importante para a história militar e muito importante para a história do Brasil, mas não foi exatamente um pacificador. e não exclusivamente pela sua atuação no Paraguai. Porque ali nós tínhamos um conflito, uma guerra, ele estava defendendo os interesses do Brasil. Guerra é guerra. Mas ele também foi muito duro em intervenções dentro do território brasileiro contra brasileiros, diante de algumas revoltas que ocorreram naquela época para manter a unidade do território. Então, pacificador sim, mas não com essa retórica militar, não com aquilo que fez o Caxias, o pacificador, que serve para o ambiente constatado, da guerra, da vitória. A vitória do Bolsonaro, se ele quer considerar que venceu a eleição como uma guerra, já passou. É hora de encontrar outras referências pacificadoras na história do Brasil. Elas existem. E aí, falando sobre discurso, chego a essas entrevistas de hoje, essa, dada na quinta-feira, a TV Aparecida, divulgada hoje também, a Duda Atena, que eu vim acompanhando, a comunicação relativa à reforma é muito ruim. Muito ruim. Contraditória com tudo que foi construído nos últimos dias, inclusive ao longo do final de semana. E com o protagonismo que a linha do Paulo Guedes tinha. A proposta que parece dita ali de majoração de um ano de idade mínima para homens e mulheres é a sugestão de uma espécie de puxadinho para empurrar o problema com a barriga e ganhar, de repente, dois ou três anos para ter alguma capacidade de investimento. É ruim. A proposta do Michel Temer, que está na Câmara agora, essa, a que nós fazemos referência aqui diariamente, ela já é extremamente diluída, mas ela é mais ousada do que essa que o Bolsonaro ensaiou a apresentar hoje. e ela daria, ainda assim, para o Brasil no melhor cenário dez anos de fôlego. Não dá para a gente abrir mão de uma reforma dessa natureza. Se a gente não quer pensar, se o presidente eleito não quer pensar, vá lá, eu sei o que ele pensa, se ele não quer pensar no futuro do Brasil e dos brasileiros, portanto, se pense no futuro do seu governo, da capacidade de investir e de justificar o desenho de ministério que ele está compondo, que é um desenho desenvolvimentista, para investir em infraestrutura e para o país voltar a se desenvolver estrategicamente com base na cabeça militar, é preciso dinheiro. Sem reforma da previdência, governo nenhum chega em condições de investir e de sustentar popularidade, portanto, a 2020. Não chega. Se não fizer no primeiro semestre de 2019, uma reforma da presidência, pelo menos como a do Temer, que já está avançada na Câmara, vai travar o país.